Olá pessoal, tudo bem? Comando de novo? Tudo bem com vocês aí? É só trazer um vídeo para mostrar para vocês aqui o que deve estar fazendo. Hoje está mostrando aqui como pode estar secando a areia fina para poder estar passando a peneira de fubá, para poder dar massa fina, tudo bem? Se você gostar do canal vídeo útil, não esqueça de inscrever-se, dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, comenta e devolver a conversão com vocês, tudo bem? Olha aqui, nunca deixei a areia de jeito aqui, montuada quando tiver molhada. Esparramo ela, entendeu? Esparramo ela, ela seca. Quando eu estou peneirando aqui, estou montuada, eu venho cá e esparramo ela aqui. Ela vai secar. Quando eu passar ela na peneira fina. Porque eu estou passando ela na peneira de fubá bem fininha. Olha aqui, olha. Então, se eu estiver molhada, ela não passa. E conforme eu vou peneirando, esparramo ela, e vai secando, entendeu? Às vezes vai passar a areia fina, vai passando a peneira fina. E a areia molhada, ela não passa. Pode estar fazendo isso aqui para secar. Esparramo ela e na chenela aqui. Ela vai secando por cima, depois eu virando ela de novo. Vai secando toda. Aí fica toda seca. Vai misturar na areia seca com a molhada. Aí vai secando ela, entendeu? Deixar ela montada no canto, ela não seca, não. Depois eu venho cá e mexo de novo. Estou estando na cobertura, debaixo da cobertura. Pode estar fazendo isso aqui, olha. Mexendo ela. Para ela ir respirando. Vai entrando na areia dentro dela, vai respirando, vai secando. Aí fica mais fácil estar passando a peneira fina. Você deixa ela amontoada. Toda amontoada, ela não seca. Ficou úmida debaixo dela. Deixando o jeito aqui e fazendo isso aqui esparramando ela, vai secando. Entendeu? Seus macete aí na construção. Então é isso aí, pessoal. Esse é o próximo vídeo que eu postei no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se dá um like. Compartilha para ajudar no crescimento do canal. Comenta também que eu gostaria de conversar com vocês. Beleza? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.